Vamos olhar o que está acontecendo na Venezuela, a tomada de protestos após o resultado das eleições. Vamos acompanhar agora a cobertura da CNN em espanhol com a tradução da Lara Muammar. Bem-vindo. Marinha agora com a tradução, mas o que está dizendo o repórter da CNN em espanhol? Ele está dizendo que Maria Corina Machada, que é a principal representante da oposição, que ela está chegando agora a um dos protestos que acontecem nas ruas de Caracas. Ela convocou um dos protestos, disse que iria comparecer. São protestos que questionam o resultado das eleições que foi proclamado ontem, aqui no bastidor de CNN, você assistiu, pelo Conselho Eleitoral Venezuelano. Os partidos de oposição fizeram um portal, um site, para trazer as laudas, ou seja, as atas das zonas eleitorais que mostrariam, 70% delas, que Edmundo Gonçalves, o candidato da oposição, teve mais votos que Nicolás Maduro. É importante a gente perceber essas manifestações nas ruas, porque, ao mesmo tempo, Nicolás Maduro convocou manifestações de chavistas para o que ele chama de uma consolidação da paz. Só que há militares e integrantes das forças de segurança que estarão nessas manifestações. Então, o receio da comunidade internacional é que tenhamos enfrentamentos, que tenhamos mais situações de morte na Venezuela. A oposição já fala em pelo menos seis mortos, um líder de oposição sequestrado. Então, é uma situação muito preocupante. A gente vai voltar daqui a pouquinho com a transmissão em tempo real da CNN em espanhol.